E as articulações políticas para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza mudaram o cenário da Câmara de Vereadores da Capital. Após o fim da janela partidária, dos 43 parlamentares, 24 mudaram de legenda. O fim da janela partidária, que é o prazo em que é permitida a migração entre partidos políticos sem a perda de mandato, provocou mudanças importantes no cenário da política de Fortaleza e definiu as bases para a disputa das eleições em outubro, com mexidas importantes na reta final. A nova configuração partidária da Câmara Municipal aqui de Fortaleza é o resultado de articulações realizadas desde o ano passado, tanto pela oposição como pela situação. Com as movimentações eleitorais, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, manteve o posto de maior bancada da Casa Legislativa, com 12 vereadores. A composição da Câmara de Vereadores ficou da seguinte forma. PDT com 12 vereadores, PSD com 7, Avante com 5, PL e PT com 3, PSB, PSOL e PSDB com 2, Podemos, Republicanos, União Brasil, PRD, Mobiliza e Cidadania, com um vereador cada partido. Por um lado, o partido do prefeito de Fortaleza, José Sarto, conseguiu se fortalecer, enquanto a oposição se articulou para fazer frente aos planos do governo. De 43 vereadores, 24 trocaram de partido. O partido que mais se fortaleceu foi o PSD, saindo de dois parlamentares para sete ao todo. A gente agora está num grupo forte, nós somos hoje sete vereadores de mandato, fazendo com que o PSD tenha a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza, e nós temos um projeto, um projeto de partido, que isso é que é importante. É um partido que dá liberdade de pensamento, liberdade de atitude, que a gente tem como presidente da Executiva Municipal, o deputado Luiz Gastão, e a gente está aqui, como presidente agora de bancada, fazendo com que os projetos da gente, para melhorar a Fortaleza, eles consigam seguir. Em conversas, desde a época da eleição de deputado, que a gente vem alinhando a possibilidade de ir para o PSD. O deputado tem o interesse em montar uma grande bancada, como já foi agora na janela de transferência, nós conseguimos sair os dois vereadores que estavam lá e ingressaram sete vereadores de mandato, já para fortalecer já nessa eleição. O futuro da gente está na mão de Deus, mas como política, vereadora Tia Francisca, eu realmente fui eleita no PL, tive no PL, e a minha transferência foi direto para o PSD. Então, hoje eu faço parte do PSD, hoje estou no PSD, e foi um partido onde eu me encontrei, onde eu senti que realmente a gente poderia ter uma oportunidade, mais acolhimento, mais apoio, uma oportunidade de crescer. A lista completa dos vereadores que mudaram de partido, você pode acompanhar no GC+. . . . . . .